O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C Ó, S.V.C, hein? No S.V.C no S.V.C Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C no S.V.C No S.V.C No S.V.C Mais dois Mais a cobrança aí do João Diniz Vem passando Pedro Rocha bota na frente Empor do segundo na sobra, Valentim Saiu, fez a defesa na disputa e deu doberal assim Da sobra, Centino! GOL! E na bola No chute Gol Tá na A rede é mais um gol Barra Mança Ainda tá no bote aí no Diniz Aí na sola a bola vem isso aí Na lateral pra equipe do Barra Mança Aí na cobrança ali atrás Vem pela Coutinho Corta pela ponta Vem fazendo mais um acorte Vem no chute cruzando É só tiro de meta Que vai aparecer com o bruxo O bruxo do Buleirão Coutinho faz a finta Davi recupera Vem dancão Luz aí pra joga A bola sai a lateral Vem na cobrança Vem na cobrança Coutinho De longe Espalma valente Vem na sobra Do Vicente O João Diniz Deu o bote Lateral pra equipe Do Barra Mança Solta ali atrás Vem no lançamento Davi Pata na marcação Vem Davi Nunca no bate Cé bate na proteção Ganhou Vicente Na finta Na sobra Tentou o Coutinho Deu o bote Tiro de meta Marcado Vem no brajugo Vem no bote Do jeito que dava O Davi Luca Lateral pra que Pro Barra Mança Vem na bola Vem no brajugo Faz a finta Coutinho Limpou Mais um Vem limpando Coutinho No chute Cruzando Olha a cobrança Vem na bola Na pancada Vicente Vai pra fora Tiro de meta Vem na bola Autorizado Coutinho Não tá falhando Vem na bola Tenta ali o João No bate É bate no chão Vicente Deu o tapinha Vem ver como Cai dando Pressionando Vem na bola João Diniz Chegou na marcação Vicente Caixa Valentim Vem na cobrança João Gabriel Vem saindo Em tiro de meta Vem com a bola Ali o Coutinho Vem fazendo corte Vem buscando Queçando Tapa na frente Reus o Conde Corta pelo meio Fez o passe Pedro Rocha Na direitinha Pro Coutinho A bola acaba saindo Vem jogando João Diniz Vem no domínio Vem na pisada Na proteção Vem tentando corte Bota na frente Na correria Vem sendo lateral Dois minutos e meio Pro final Desse jogão de bola Já tá pra na frente Tá com ela Pedro Rocha Vem na finta Na proteção Vem chegando Heitor Descontrou Vai na bola No chute Bento Passou Vem na disputa Vem a transferir pra jogo Botou na frente Vem no bate É bate Vem ganhando Davi No chute Explode No João Diniz Descanteio Estamos aqui Com o TT O Coutinho Crack do Bahramança Fez dois golaços Hoje Fala pro tio Coutinho O que você achou De jogou de hoje Muito bom Hoje tem muito De jogo Hoje a vitória Não vem Mas você jogou Muito Próximo jogo Tem vitória Sim Vai ser o retículo Do Coutinho Vai Posso cobrar Vai mandar Meio pra alguém Coutinho Minha mãe E meu pai Isso aí Coutinho Faliu Voltava mais fácil De bola o jogo Mas também O time Não tava Jogando bola No Coutinho O juiz Apitava Mas Na verdade Os meus Apitavam E o menino E o menino E aí Eu rogava Tchau Isso aí Valeu Estamos aqui Agora com o Lana Jogou muito Hoje Roubou várias bolas Fala pro tio Quem você jogou De hoje Lana Eu gostei Muito desse jogo Consegui fazer Muita coisa Que eu não conseguia Fazer E Eu consegui Fazer o que eu consigo O próximo jogo Tem vitória Sim Vai ser gol do Lana Provavelmente não Eu sou zagueira Pelo menos umzinho Pode ser Pelo menos um Não sei Vai tentar pelo menos Pode ser Você quer mandar um beijo pra alguém Lana Hã? Você quer mandar um beijo pra alguém Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Minha filha Todo mundo Minha filha Isso aí Minha filha Jogou muito Caiu Estamos aqui agora Com o craque Camisa 10 Pedro Rocha Fala pro tio Quem você achou De hoje Pedro Foi legal Agora eu ganhei do jogo A gente Jogou muito bem Mas a gente Acabou fazendo A gente acabou fazendo Um pouco bom Mas a gente perdeu Perdeu Mas faz parte Próximo jogo tem vitória? Sim Tem retiro que do Pedro Pode ser? E aí eu Não sei se eu fico mesmo Isso aí Pedro Tá mandando um beijo pra alguém? É Eu estava assim Mandei o beijo então Com meu tio Com minha avó Com minha avô Com meu irmão Com minha mamã Com meu pai Com minha mãe Isso aí Pedro Jogou muito Valeu Chega aí Rafinha Fala pro tio O que você achou Jogou de hoje? Que no próximo jogo A gente tem que ganhar Um bom desempenho E a gente perdeu Na próxima partida Vai ter goro Rafinha? Vai Posso cobrar? Quer mandar um beijo pra alguém Rafinha? É Rafa Jogou muito Tá Rafinha Jogou muito Valeu Chega aí Pia Fala pro tio O que você achou Jogou de hoje? A gente faltou Mais um pouquinho De força Trabalho Fisco Hoje a vitória na vim Vocês jogaram muito O próximo jogo tem vitória? Valeu Tem gol do B? Você quer mais uma vez pra alguém B? Pra minha mãe Que ainda está zela Que foi alto Isso aí B Jogou muito Valeu E vamos pro nosso Show do intervalo E você que tá aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita Se inscreve E deixa o like Isso ajuda demais E vamos pro nosso Patrocinador Oficial Amor Investimentos É um escritório De assessoria Focado em clientes De alta renda Empresa É credenciada Na XP Investimentos Focando em um atendimento Excelente Para seus investidores Entre em contato Pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio Merece a nossa expertise E agora vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro De ginástica Artísticas Em Copo Grande Localizado na estrada Do Mendanha Do número 976 Próximo ao workshop De frente pro clube Dos aliados Aula pra crianças A partir de um ano e meio Até os adultos Vem experimentar o mundo De um novo ângulo Entre em contato Pelo Instagram Arroba as ginásticas Ou pelo celular 211993122279 Temos também a Madre Pérola Que é uma corretora De seguros em geral Com o melhor atendimento E melhor preço Entre em contato 211970012 Pobre 70 Ou pelo Instagram Arroba Madre Pérola Corretora Conheço Dom Diego Colégio Mas ouve de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com o preço Que cabe no seu bolso Ele fica próximo Ao centro de Santa Cruz Entre em contato 211978 909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro Vamos conhecer Nossos parceiros A Artitura É a mais completa empresa Pra você organizar Sua viagem De uma forma rápida E prática E com o melhor preço Então entre em contato 2199182732 Ou pelo Instagram Arroba Arte Ponto Ponto Turismo 27888 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultória E temos também nossa distributora Oficial Atops com Samba Onde você pode personalizar O seu produto com a melhor qualidade Tem contato E tem contato 21985 264100 O meu Instagram Arroba Prudentes do Samba Deline E temos pacotes Especiais Para você Atenizar O lance do seu filho E um super DVD E claro Feche seu pacote Com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento No canal Que mais cresce No Brasil E pra fechar Você pode nos ajudar Na nossa cobertura Carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas 1,99 por mês Ou ajudando no Pix Que está na sua tela